Eles chegam de mansinho e vão olhando cada canto do lote, tudo nos mínimos detalhes. Do telhado ao cantinho da tampa da lata de tinta, tudo mesmo. É igual procurar uma agulha no palheiro. Justamente, ainda mais quando está escondido, está escuro. Todos os locais possíveis que sejam passíveis de acumular água, a gente tem que estar sempre observando. Essa água é o seguinte, a moça toda quinta-feira vem fazer a faxina aqui. Então, quando vai chover, eu percebo, eu capto a água da chuva um ou dois dias antes para poder aproveitar e economizar água aqui nessa área. Ela usa isso aqui para lavar o que pode. E a limpeza do quintal é outro exemplo a ser seguido. O Filemon é o principal agente na casa dele. Eu cuido das plantas ali, então sempre eu olho examinando a calha, porque eu não sei do problema que é que já houve, inclusive o foco de dengue aqui no vizinho, do lado do Corém aqui. Mas está tudo bem. Nessa outra casa, a calha está com um problema estrutural e por isso acumula água sempre que chove. O dono foi notificado e os agentes de endemias vão voltar em breve para ver se o problema foi resolvido. Eu vou tomar providência, né? A gente não está sabendo. E tem criança, a gente mora aqui no fundo, tem criança pequena, então é bom a gente ficar sabendo, ciente do que está acontecendo, para a gente tomar providência devida. E às vezes, nos lugares mais improváveis, pode acumular água e a gente nem perceber que ali está sendo um ambiente perfeito para o mosquito proliferar. No caso aqui, essa escada é um pouquinho desnivelada para o canto e acumula água aqui. A gente está olhando de forma bem criteriosa para ver se encontra ovos ou larvas. Aqui é um ambiente perfeito? Com certeza, porque é um ambiente ali que está úmido e acumula um pouquinho de água. Então, se o morador não tem um pouquinho de atenção e não eliminar essa água, com alguns dias já pode começar a gerar os ovos do mosquito, que em si pode virar as larvas e depois o mosquito mais rápido possível. Por isso que o morador tem que ter atenção em qualquer local da casa, tanto interno como externamente também. E um mosquito que vem daqui contaminado, ele pode sair por aí e picar qualquer pessoa, até mesmo do bairro? Com certeza. Às vezes, um pouquinho que estiver aqui, esse mosquito pode voar a uma certa distância. Então, ver se aqui for o gerador de foco nessa casa, ele pode contaminar várias quadras próximas. Em janeiro do ano passado, foram notificados 8.152 casos da doença. Já nas quatro primeiras semanas deste ano, o número caiu em quase 40%, para 6.541. Apesar da queda, não se pode avaliar que o problema está sob controle. De uma semana para a outra, tudo pode mudar. No nosso caso, o clima interfere muito. Então, esse clima que está previsto para fevereiro, que é de chuva no final da tarde e à noite, sol durante o dia, é muito propício para a proliferação do mosquito. Então, as nossas ações são intensificadas, baseadas nisso principalmente. Que qualquer mudança, qualquer descuido, é um criadouro disponível, uma piscina que não é tratada, ela pode se tornar um grande foco e distribuir mosquito para o bairro inteiro. E para melhorar ainda mais as estratégias de combate, a Secretaria Municipal de Saúde tem investido pesado em monitoramento e pesquisa. Em média, nós estamos tirando cerca de 12 mil ovos por semana, aqui em Goiânia, em 300 armadilhas. Fora isso, a gente está trabalhando também com estações disseminadoras de inseticida, que é um projeto da Fiocruz de Manaus, que deu muito bons resultados lá, e a gente está utilizando aqui. Que também é como se fosse uma armadilha para o mosquito, só que nesse baldinho tem um tecido impregnado com larvicida, que é uma substância que mata a larva. E a gente está trabalhando também com larvicida,